A ilha do panda, vamos descobrir Tem sonhos, tesouros, sítios onde ir A ilha do panda, vamos conhecer Uma grande aventura, nós vamos viver A ilha do panda, vamos descobrir Tem sonhos, tesouros, sítios onde ir A ilha do panda, vamos conhecer Uma grande aventura, nós vamos viver No meio do oceano, há um pequeno lugar Com um pedaço de terra, por desvendar Mochila às costas, prontos para caminhar Mas será que há alguém que o pode encontrar? Oh, panda! A ilha do panda, vamos descobrir Tem sonhos, tesouros, sítios onde ir A ilha do panda, vamos conhecer Uma grande aventura, nós vamos viver A mãe natureza, vamos explorar Com um velho mapa, para nos guiar Ninguém o conhece, ninguém ouve o falar Banda e os carigas A aventura vai começar A ilha do panda, vamos descobrir Tem sonhos, tesouros, sítios onde ir A ilha do panda, vamos conhecer Uma grande aventura, nós vamos viver A ilha do panda, vamos descobrir Tem sonhos, tesouros, sítios onde ir A ilha do panda, vamos conhecer Uma grande aventura, nós vamos viver A ilha do panda!